Música 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 Olha lá, olha lá, está aí com o pantinho aí, Pitoco Os cara está metendo louco, tá ligado? Olha lá! Eu vou acelerar, eu vou acelerar, eu vou acelerar Eu vou acelerar, pô, segura, segura Parei, 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 pô, tá muito rápido, tá muito rápido Tá muito rápido? Vou descer, vou descer, pô, vou descer Vou descer, pô Relaxa, pô, relaxa Relaxa Criança, ah não, tem um anão também O que? Eu estava só fazendo uma resenha de Kati aqui, pô Forte abraço aí pra vocês Eles iam ficar puto, eles iam ficar puto Mano, eles iam ficar... Nossa, eu morri muito Acabate de cu na árvore Caralho O cara pior que não vai achar eu nunca mais, cara, fodeu Nem que tanto essa porra resolve, cara Vai tomar no cu, cara, vai tomar no cu, cara Cara... Cara, o que é isso? Eu vou com quem, cara? Tomar no cu, cara Cara, meu Deus, cara Ai, cara... Agora que eu me pergunto, como é que você não conseguiu ficar ali? Nem fuderam com o Toninho, conseguiu Aqui é sujeito homem, eu vou pular de paraquedas, ó E eu era o DJ E eu era o DJ Que porra é essa, cara? Ó a velocidade Pudinho, sai um pouco daqui, pudinho Eu quero ter uma reunião Tu e o Douglas, só me... só escuta Não, aí não, pudinho Tá, 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 vai, 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 vai meu deus meu deus a putin nem caiu porque ela desceu muito bem meu pai é muito de ele ta comendo chocolate aqui aonde? 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 Shelby, to tirando te pegar os de palhaço e to tirando te pegar sai fora, vocês ta do lado deles seus arrombado eu já tinha enfiado meu taco no olho do teu cu seu arrombado vocês ta do lado deles, vocês acham que eu sou otário rapaz eu vou pegar esse malandro filho ninguém vai respeitar os pick blinder nessa porra não bora, bora bora no caralho, eu já tenho minha equipe vai tomar no cu você porra ajuda aqui, ajuda aqui, ta vindo o ponto ai ta machaco, to contigo larrilha não ta tranquilo, eu mesmo resolvo essa situação aqui eu mesmo resolvo e ai, nós vai fazer o v1 ou nós vai resolver a bala? não, nós vai resolver aqui nós vai resolver o nome a homem? mano a mano? eu e tu e agora? então pode vir vagabundo pode, calma ai, calma ai e é quando? é agora, é agora vai arrombar seu vagabundo matelada toma, toma seu mincera pera ai meu irmão, já foi resolvido 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 é foda foge tolinho, foge já foi resolvido é foda desistir, isso é desistir vamo la o cara ta no bar la? eu falei que eu ia pelo jeito que tu o a 10 e 10 ali ta? ae o pacada ta vindo ai eu fala alemão oi o senhor da bola ah viado, vai tomar no cu viado pacada toda vez ah não viado Sabe? De um minuto Sabe? Dois minutos Mas não mostra tudo no clipe não, por favor Porque eu vou fazer um vídeo Então coloca uma coisa só, coloca outra Porque senão eu vou ter que pedir pro cara acabar tirando o vídeo urgente Porque eu quero deixar isso aqui como fazer um videozinho legal editado Pode pôr o clipezinho, entendeu? Mostrando uma coisinha, mostrando outra Mas tipo, eu mostrando tudo A reação da galera toda é foda Pega uma parte que você achou legal Que você achou interessante aí De 30 segundos a 1 minuto e meio Mais ou menos e joga, beleza? Vamos fazer a festa, povo Deixa eu ver se já liberaram pra 1007, cara Nossa, eu adorei isso daqui, cara Eu adorei isso daqui, cara A live bateu quantas pessoas, gente? Que isso, cara, tão falando de partido aqui, gente Vou ter que acabar tirando o chat de novo Para de botes de política, rapaz Adorei, adorei Isso aqui vai ter muita história, hein Vai ter muita história Pra algo que tá começando Nada mal, né? Eu ainda não consigo fechar aqui, cara Aí, ó Uma parada aí, ó Que isso, cara? Muita miséria Vai cair minha live Fazer o Paulo psicopata aqui, povo Isso é o que acontece com quem mexe com o Paulo Vai começar a festa, caralho Essa é sem copy, porra É sem copyright, caralho Pode levantar a mão pro céu Sem copy, não É o que acontece do Paulo Não chega de tudo, gente É copa Não, 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 não Isso daqui não vai levar teu dinheiro, não, porra Porra, para de soltar fogo aí, porra Tô ficando surdo Chegou a droga Eu quero saber o gritinho de quem vai experimentar a balinha de grafante do ano O que acontece com quem vai experimentar a balinha de grafante do ano O que acontece com quem vai experimentar a balinha de grafante do ano O que acontece com quem vai experimentar a balinha de grafante do ano Quem vai estar bem, para de soltar a balinha de grafante do ano Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, eu quero agradecer a todo mundo. A partir de amanhã tá liberada a entrada só por baixo aqui com a balinha que vocês vão experimentar agora! Vem cá, vem cá, vem cá, que eu vou soltar agora a da Braba. Já vamos soltar os links pra vocês também pra ficar muito louco e a parada é o seguinte, o baile só tá começando, viu? O baile só tá começando, vou soltando o seu link e mais valia pra vocês, eu quero ver a coibição do canal! Aqui é o Paulo, seu polícia, aqui é o Paulo, seu polícia, na minha garupa tem uma mulher bandida. Na minha garupa tem uma mulher bandida, na minha garupa tem uma mulher bandida. Só um minutinho, 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 já sai, já sai, já sai. Só um minutinho, só um minutinho, vai, vai. Para de derrubar o polô, filha da puta, vai te matar, caralho! Calma, calma, calma! Cadê o gritinho de quem vai usar a bala na segunda vez? Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Tá saindo, saiu, saiu joalheria Saiu joalheria Caralho, mano Meu Deus Porra Caralho, velho Porra, velho De frente, de frente Mata, mata Matei um Porra Calma, calma, calma Saiu geral da joalheria Vai rotar em nós, vamos ter que ir preto Eles vão rotar em nós Vamos ter que ir, vamos ter que ir Calma aí, calma aí Dois nela de roupa e um sentido barbearia Entrou mais um Tem cara pra ir Ai, mano, mas como assim? Que chato Ele não espota ninguém Meu Deus Esse galho Matei um, matei um também Matei um, Devis, matei um Calma, calma Abre, Devis Corro, boa Lá atrás tem micro Pela minha frente aqui Tem, na minha frente Não, onde o micro Ele tá marcando ali, mano Sai do, 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 do Aigrede Sabe aqui onde o rato morreu? Onde marcando ainda Boa Pelo pouco tomou, mano Mas tem Não tem, não tem Calma, calma, calma Calma, calma É, Devis, é, Devis Na sua forma No mesmo lugar que você tá Só que do outro lado, tá ligado? Sim, sim, é o seu Fica, bora Fica, bora Fica, bora Mas ele tá Mas ele tá Matei, 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 matei Mas que tem aeroporto, tá armado Eu escutei P1, né P1 não? Acho que não Aonde? Atualiza Os caras passaram no rádio aqui, ó Passaram no rádio aqui, ó Criador, posto, posto, posto Sim, mas esses caras do posto Eu tenho caso no amigo dele, muito burro Tá, tá Ele tá com a BR Pora, porra, 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 porra Calma, calma Pinei tudo, travou o PC todo, Bianca Tá dropado do Lucas Pc merda, já Na moral, velho, não tá dando, cuzão Não, não tá dando, viado Não tá dando, viado Passando direto Atualiza Passando direto, pode antecipar, se antecipar consegue quebrar ele Lago, lago A BF é quem? A BF é vocês? Lago, foi Lago, Lago da Grota Lago da Grota Lucas Samir Escuta, escuta O blindado do Paraíba ta sumindo Ponte do fluxo, ele ta azul escuro Os caras pintaram, ta azul escuro Quebrei Pegar blindado do Paraíba Quebrei muito, quebrei muito blindado Quebrei o vidro dele Quebrei o vidro Lucas Samir Quebrei o vidro Quem foi que te quebrou, mano? Cê sabe, foi Demonike Carro vermelho aqui Agora de novo? Carro vermelho Demonike ta Carro Mas tem com a linguagem Fudido aqui Malou demais Malu demais? Ué Mano Mataram aqui Vai tá nele o águia, vai nele Matei um, matei um Matei outro, matei outro Matei dois, matei dois descalos também Matei, matei outro Matei outro No Samir, no Samir Esse carro é deles, arrebenta Escuta calma, escuta calma, escuta calma Eu quebrei o lado do Leleu, tá vindo atrás Matei um, matei um Matei outro, matei outro Matei outro, matei outro Boa, boa, boa Samir, Samir Meu carro? No Samir Fica em cima da ponte Um carro de gringo, viada, não importa o discurso e cinza pelo amor deus e aí agora agora foi sentido o seu bebê foi grota o carro do lele e quando vai querer resgatar o corpo tá rapaziada e foi assim mesmo mano é 3.000 666 foi duas cores em vez de nós é bf aqui aí eu já fomos blindados vem de você a gente vai fazer alguma coisa ou só foda-se matei o gtr frente bem calmei calmei não não tem ainda espera espera calma vermelho aqui já calma aí em cima da ponte fica em cima da ponte blindado acabou de passar vermelho sentindo bem é pra briga ainda mano blindado tá vindo atrás de mim aqui tô passando na frente da munite sou eu boa boa jogou a munite blindado voltou praça aí blindado e aí e aí e aí e aí e aí e alguém na mecânica e aí 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 o caralho e aí 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 e aí